Conheça agora a clínica Medikids, que atende as crianças e adolescentes em todas as áreas da pediatria. Uma história que começou ainda na residência, quando as médicas Georgette e Juliana se conheceram e viraram grandes amigas. Acabaram assim dividindo um sonho, ter um espaço voltado à pediatria com diversas especialidades. Foi um sonho antigo que agora, nesse ano, que a gente conseguiu dar início e inaugurar a clínica com todos os profissionais do jeito que a gente sempre sonhou. A ideia tomou grandes proporções e conquistou os pais, já que a facilidade de ter vários atendimentos em um só lugar facilita a vida na correria do dia a dia. Nós temos dentro da pediatria, pediatria geral, neonatologia, além de endocrinologia pediátrica, cardiopediatria, nefropediatria, pneu, mugastro. E temos a intenção de aumentar as especialidades, tudo isso com foco em pediatria. Nas áreas não médicas, nós temos também nutricionista, psicólogos. Como o trabalho é realizado com crianças, a atenção com a escolha da equipe é primordial e as sócias prezam por isso. São os outros profissionais, um indicando o outro, porque a gente quer uma equipe que seja uma família, que fale a mesma língua, que tenha o mesmo cuidado que a gente teria. Além de cuidar com muito carinho das crianças, a preocupação vai além do consultório. Por isso, a clínica tem um diferencial. Oferece cursos especializados para ajudar em toda a rotina da família. Curso para gestantes, para essas gestantes virem aqui, já conhecerem a equipe, sentirem-se acolhidas e receberem as orientações necessárias daquele bebê que vai nascer. Depois, quando essa criança cresce, curso de papinhas, junto com a nutrição, com a equipe de nutrição, para receber as orientações. Como é o preparo desse alimento? Como deve ser o preparo desse alimento? Essa introdução da alimentação complementar. Outras ideias de cursos vêm surgindo também, de lanchinho da escola, temos o curso de chantala. Tudo isso mostra que o foco de todos na clínica não são apenas os pequenos, mas sim cada membro da família. Não é só a consulta de rotina da criança ou de emergência. A gente tem um foco também de pensar como que vai estar essa criança em casa, com os familiares. Então, por isso que a gente sempre pensou nessa parte de cursos, de orientações extra-consulta. O sonho das pediatras não para por aí. Agregar especialidades e novos métodos de ajudar as crianças estão nos planos. Colocar uma área para que essa criança possa praticar atividade física, para completar esse atendimento integral ao paciente. Isso que a gente quer para o futuro, aumentar tanto a estrutura quanto os profissionais na clínica.